Começou agora há pouco, então, a mobilização junto à BR-163, aqui no município de Guarujá do Sul, onde as lideranças de todo o município, a Câmara de Vereadores, bem como também a administração, estão apoiando essa iniciativa de fazer uma operação Tapa Buracos. Estamos acompanhando toda esta cobertura, esta manifestação aqui no trevo de acesso ao município de Guarujá do Sul. Muitas pessoas acompanhando, prestigiando também as escolas aqui do município, também fazendo este ato muito importante pela melhoria da BR-163, situação que se agrava a cada dia com essa situação. A Câmara de Vereadores 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 Obrigado.